Galera, tem um chuveirinho aqui na frente Tem dois, vamos lá na frente Precisa pegar uma caca do fundo dele Tem que atrair Pô, não consigo ver o corpo do bicho, mas é atrair Traíra Vai embora, vai Sua xarope Aí galera, ó Só o que dá Até no chuveirinho, traíra, meu Deus do céu Dá uma xeradinha Sem ser que eu preciso te ajudar Dá uma xeradinha Dá uma xeradinha Obrigado.